Se acionar a tropa vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema, se pá tem balão, se pá tem balinha, vou ficar na onda, vou perder a linha. Se acionar a tropa vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema, se pá tem balão, se pá tem balinha, vai ficar na onda, vai perder a linha. Na onda do lanço do bote não cansa, na onda da bala eu sento na vara, na onda do boldo, na onda do boldo, fode, fode gostoso, fode, fode gostoso. Na onda do lanço do bote não cansa, na onda da bala eu sento na vara, na onda do boldo, na onda do boldo, fode, fode gostoso, fode, fode gostoso. Na onda do lanço do sete não cansa Na onda da barra tu senta na vara Na onda do burro, na onda do burro Do Ford Ford gostoso, Ford Ford gostoso Na onda do lanço do sete não cansa Na onda da barra tu senta na vara Na onda do burro, na onda do burro Do Ford Ford gostoso, Ford Ford gostoso Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda do lance, o bote não alcança Na onda da bala, eu sento na vara Na onda do boldo, na onda do boldo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Na onda do lance, o bote não alcança Na onda da bala, eu sento na vara Na onda do boldo, na onda do boldo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Na onda do lance, o bote não alcança Na onda da bala, eu sento na vara Na onda do boldo, na onda do boldo Se acionar a tropa, vai rolar resenha, tudo no esquema, se pá tem balão, se pá tem balinha, vou ficar na onda, vou perder a linha. Se acionar a tropa, vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema, se pá tem balão, se pá tem balinha.